Olá, meus amores. Muito bom dia. Bom dia para você que está acordando agora, né? Já tomou seu cafezinho hoje? Já? Espero que sim, né? Espero que vocês estejam vendo essa videoaula no período da manhã. O Matias sempre comenta com vocês que o melhor horário, o melhor momento de assistir as videoaulas é no período da manhã, né? Que aí você vê a videoaula todinha, realiza as atividades, deixa tudo prontinho, não é isso? Então, à tarde você está livre, né? Para realizar outras atividades, né? Aquelas atividades que a gente gosta, assistir uma televisão. Não que você não goste da minha aula, né? Já estou falando que você não gosta da minha aula. Tem gostado da minha aula também, mas eu digo lazer, né? Então, à tarde você fica mais livre, você pode, por exemplo, ir brincar no quintal, você pode dormir, quem gosta de dormir à tarde, né? Você pode estar de cima e brincar de bicicleta, aí você não vai ter aquele peso na consciência. Vixe, minhas tarefas eu não fiz, né? Hoje nós tivemos língua portuguesa e agora oficina de negócios, né? Oficina de negócios, hoje nós não temos aula de artes, né? Geralmente é artes, mas vez ou outra tem um aí no meio que é a aula de oficina, porque não pode ter só a de artes, né? Então, vamos ter aula de oficina de negócios. Tia, qual é a importância, qual é a importância de ter aula de oficina de negócios? Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Sobre a aula de oficina? Por que que ela é importante? Já pararam pra pensar nisso? Porque a gente sabe assim, ó, na língua portuguesa nós temos a... O que que nós aprendemos? A ler, a escrever melhor, né? Conseguimos fazer uma redação legal ao longo do tempo, né? Então, a aula de português, ela é muito importante. A aula de matemática, os números, né? Fazer as contas, fazer cálculos, isso é muito importante também. Aí só história, pra gente conhecer o que aconteceu nos nossos, com os nossos antepassados, como foi nossa formação, nossa história é muito importante. Geografia, pra gente identificar os lugares, as cidades, os países, a vegetação, como que é, como que não é. Importante também. Ciências, nossa, falar de ciências é muito importante também, né? Agora, e a oficina? Que por que que é tão importante ter uma aula de oficina? Quando a gente pega aqui esse livro, oficina de negócios, qual a importância de se ter, né? Uma aula de oficina de negócio? Pra falar de dinheiro, mas eu sou criança. Gente, se a gente começar a aprender a lidar com o dinheiro hoje, quando a gente é criança, muito provavelmente, a gente não vai quebrar tanto a cabeça daqui a alguns anos, quando fomos responsáveis pelo nosso dinheiro. É isso mesmo. Quando a gente começar a lidar com o dinheiro, a gente vai ter benefícios, a gente vai ter um melhor, usufruir melhor do dinheiro. Além do que, as aulas de oficina, elas ajudam as aulas de matemática, é isso mesmo. Elas dão, fazem uma contribuição para as aulas de matemática, né? A gente fala de dinheiro, porque são números, né? Também. E a principal, principal, é a nossa forma de como vamos lidar com o nosso ganho, o que a gente vai ganhar, o que a gente vai vender, o que a gente vai... Enfim, a oficina também é um assunto muito importante. Essa semana passada, eu li no jornal que... Eu li num jornal que... O jornal dizia assim, uma criança, um jovem, com 18 anos, que tem o seu primeiro emprego, seu primeiro emprego, ganhando um salário mínimo, e a primeira coisa que ele fez com o seu primeiro pagamento, ele comprou um iPhone. Ele comprou um celular, um iPhone caríssimo, para pagar em 12 vezes, ganhando um salário mínimo. Foi a primeira coisa que ele comprou. E aí, o jornal, o texto, era como se fosse uma crítica. Estava criticando esse jovem, que ele tinha uma situação econômica pobre. Ele era... Como que eu poderia dizer para vocês? Ele não tinha... A família dele era uma família pobre, bem pobre. E assim, ele arranjou um emprego, ganhando um salário mínimo, que também é bem pouco. E a primeira coisa que ele pensou foi comprar um iPhone, que assim, comprar um celular já é um pouco supérfluo, que eu diria assim, né? Porque ele teria tantas outras coisas para fazer, ajudar a mãe, comprar uma roupa para ele, que talvez estivesse precisando, uma roupa, um calçado. Ele teria tantas outras necessidades, mas ele comprou, escolheu um celular. E ainda que não, era o celular. Hoje em dia, um celular, você precisar, você usar o celular é necessário, porque o celular hoje em dia é tudo, né? É um meio de comunicação, até para você, quando você vai arranjar um emprego, você precisa do celular para receber, né? Assim, os contatos, as entrevistas. Hoje em dia, celular não é uma coisa fútil, é algo necessário. Mas ele comprou o top dos tops, né? Ele comprou o celular, vai pagar em 12 vezes. Com certeza, vai pegar todo o dinheirinho dele do mês, que é pouco, durante 12 meses para pagar aquilo. Ou seja, ele vai passar um ano pagando um celular. Quase o dinheiro dele todo, sendo que ele tinha outras coisas para estar fazendo. E a aula de oficina, ela é muito importante por isso, para você aprender a como gastar melhor o seu dinheiro, como economizar, como poupar, como investir no lugar certo, né? Então, se você aprender dessa idade que você está agora, quando você tiver 18 anos, estiver trabalhando, você vai pensar em muitas coisas. Menos em comprar o celular top dos tops, você não vai pensar nisso. Que você vai aprender que o seu dinheiro, ele precisa render, ele precisa multiplicar, ele precisa lhe ajudar em algumas questões, né? De algumas formas. Isso você vai vendo, você vai aprendendo. E é nessas aulas de oficina que você começa a aprender, começa a identificar essas coisas, tá bom? Bom, meus amores, vamos lá. Eu quis começar essa aula fora do assunto do livro, mas ao mesmo tempo que tem tudo a ver com o assunto do livro. Porque, às vezes, a gente estuda uma disciplina e a gente diz, mas para que eu vou estudar isso, né? E aí a gente sabe a necessidade de estudar isso. Para que nós estamos estudando oficina? Às vezes, a gente estuda uma coisa que não... A gente diz assim, nossa, mas tem nada a ver isso aí, tem, tá? Tudo que a tia passa para vocês tem necessidade. É para o seu bem, é para... A escola, ela pensa no todo. Tudo que for bom para você como aluno, a escola pensa. A coordenação, né? Tia de lisa pensa. Ela não vai fazer algo para você que não seja para o seu bem, para o seu aprendizado, né? E nem eu estaria aqui falando coisas que não fosse para o seu aprendizado, tá bom? Vamos abrir a página, pegar o livro, né? Oficina de Negócio e vamos falar de orçamento lá na página 28, tá bom? Eu preparei o slide dessa mesma página, na página 28, que estamos falando de orçamento. Vou abrir essa página aqui no slide, tá? E aí você abre enquanto isso. Enquanto eu estou mexendo aqui, você vai abrindo o seu livro. Página 28. Orçamento. Orçamento. O que é orçamento? Orçamento é uma projeção de gastos feita e planejada para determinado período. Pode ser para um mês, um ano e uma década. É uma das principais formas de controle financeiro, tanto para uma família quanto para uma empresa. Com a realização de orçamento, você consegue confrontar as entradas e saídas do dinheiro em determinados períodos. E dessa forma, saber se em determinada data você terá ou não recursos para arcar com suas despesas ou para realizar alguns investimentos. Gerenciar dinheiro de maneira certa garante o sucesso de todos os seus projetos, pois dessa forma você encontra um ponto de equilíbrio. Conheça quatro passos de um orçamento. Olha aí, está vendo como eu disse que tinha tudo a ver com o assunto que nós começamos agora da notícia do jornal, daquela crítica ao jovem que comprou no seu primeiro emprego, primeiro mês que ele começou a trabalhar, ele comprou um celular de uma marca muito cara. O que acontece? Olha o que ele fez aqui, nessa parte que diz, orçamento é uma projeção de gastos feita e planejada para determinado período, pode ser para um mês, um ano ou uma década. Ou seja, olha o que ele fez, ele comprometeu o dinheiro dele do mês todo, sem pensar em nada, sem pensar que ele não teria somente a parcela do seu celular para gastar. Porque se ele tivesse feito as contas direitinho, ele teria visto que ele iria pagar algumas contas que são necessárias. Por exemplo, tem contas que não dá para a gente não pagar água, energia, água, energia, gás. Não dá para a gente viver sem o gás. Não dá para a gente viver sem uma compra por mês, porque a pessoa tem que se alimentar. Não dá para a gente viver sem fazer uma compra. Arroz, feijão, açúcar, café. Não dá. Então, tem gastos que não conseguimos nos livrar dele. Tem gastos que não conseguimos. Por exemplo, vamos supor, essa pessoa, esse jovem, ele foi morar sozinho, como conta a história, ele foi morar sozinho e ele começou o emprego dele ganhando mil reais. Vamos colocar aqui por cima, mil reais. Mil. E ele tinha aluguel, água, luz, a conta de energia, comida, passagem de ônibus. Quer dizer que quando ele comprou o celular, quando ele comprou o celular, o gasto mensal do celular que ele tinha que pagar em 12 meses, ele tomou quase que mais da metade dos mil reais que ele ganhava. Então, se ele vai, se ele comprometeu, se ele pagava por mês o celular de 600 reais por mês, se ele pagava 600 reais, se ele ganha mil e ele gasta 600 reais na parcela do celular, quanto que ele vai ficar? Mil menos 600, 400. 400 reais, como que ele ia pagar aluguel, água, energia, fazer compra, né? Que ele tem que comer, passagem de ônibus. E aí? Será que ele ia conseguir arcar com todas as suas dívidas? Alguma coisa ia faltar. Algo ia faltar. O que que ia faltar? Por exemplo, ele pagava o celular, não deixou de pagar o celular. Com certeza, a água dele ia cortar, a luz, o aluguel, o dono da casa ia pedir, porque ele não ia conseguir pagar o aluguel. Ou então, ele pagava o celular e o aluguel, mas ia ficar com fome, não comia nada, ia ficar sem luz e água dentro de casa. Então, assim, orçamento é colocar na ponta do lápis tudo o que eu preciso para fazer com aquele dinheiro. Por exemplo, ele poderia fazer uma dívida de 600 reais por mês, será? Vamos fazer um cálculo aqui, eu tenho mil reais, eu pago entre água e luz 100 reais, já ficou 900, eu pago 200 de aluguel, já ficou 900 menos 200, 700. Eu faço 100 reais de compra, eu sou uma pessoa sozinha, 700 menos 100, já ficou só 600. Eu pago passagens, já gasto mais 100 de passagem todo mês, 100 reais de passagem, já ficou só 500, eu pego, eu tenho que deixar 100 reais para uma emergência, uma farmácia, pode acontecer no meio do mês, uma farmácia, ou um gás que eu preciso, né? Então, eu deixo mais 100, já vai ficar só o quê? 400. Então, se só ficou 400, eu tenho como fazer uma dívida de 600, se eu só tenho 400? Não tenho como. Vocês perceberam de onde foi que eu falei que ele não deveria ter feito isso? Você foi fazendo as contas e os seus gastos, ele passaram da conta. O gasto dele, para ele conseguir pagar tudo o que ele queria, ele ia ter que ganhar tipo 1.400, 1.500 reais. Isso sem deixar nada guardado, sem economizar, guardar numa poupança um dinheirinho. Porque um jovem, ele precisa, a primeira coisa, abrir uma poupança para juntar um dinheirinho. Ele não ia conseguir nem pagar todas essas contas. Imaginou guardar o dinheiro dele. Percebeu aí pela conta que a tia fez? Então, aqui tem alguns, quatro passos para fazer um bom orçamento. Divida o objeto do gasto. Foi o que a tia fez aqui, dividir os mil reais que ele ganha com todas as dívidas. Número 2. Tenha disciplina, não gaste demais. Número 3. Use uma planilha para fazer um orçamento. Anotar, gente. Anotar tudo. Tanto, eu gasto água tanto, energia tanto, aluguel tanto, alimentação tanto. Por exemplo, de dois em dois meses eu compro um gás. Marcar lá na sua planilha, anotar tudo direitinho. Para quê? Para no final você saber se você tem condições de fazer aquela dívida. E por último aqui, reavalie o orçamento. Reavalie por quê, gente? Às vezes, esse mês eu posso ter gastado 100 no mercado para fazer minha compra. Mas, mês que vem, será que as coisas não aumentaram? Será que eu vou conseguir comprar tudo que eu preciso para comer durante um mês com 100 reais no mês que vem? Vai depender muito do aumento dos preços. Então, eu tenho que reavaliar constantemente o meu orçamento. Esse mês eu tive, adoeci, tive gasto na farmácia. No mês que vem, talvez eu não tenha. Vou ter que reavaliar o meu gasto, né? Não é isso? Eu vou ter que reavaliar meu gasto e ver se realmente aquilo ali está... Esse mês eu gastei mais gás. No outro mês, eu não vou gastar tanto gás assim. No outro mês, eu não vou... Esse mês eu precisei comprar gás. No outro mês, eu não vou precisar. Então, está sempre reavaliando o orçamento. Tem uma... Vamos colocar lá na página 31. É uma empresa que ela ajuda as pessoas, os adultos, a controlar melhor os seus gastos. Essa empresa é especialista nisso. Tanto as pessoas como as empresas. Ajudam as pessoas a se... Se organizarem. Quando elas já são adultas, que não aprenderam a se organizar igual vocês que estão aprendendo agora. Elas não aprenderam isso. Tem adulto que vai procurar o Sebrae. Porque elas montam pequenas empresas e elas acabam não fazendo corretamente o seu orçamento. Não conseguindo anotar tudo que precisa. O que entrou? O que saiu? O que eu vou precisar? De quanto eu vou precisar? Então, o Sebrae é uma empresa que ele ajuda as pessoas a fazerem isso. Agora que você conhece as características de um empreendedor, saiba que existe um órgão que tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Então, o Sebrae é um serviço social autônomo sem fins lucrativos que visa o estímulo à autossustentabilidade das pessoas e das comunidades. Com todo esse conhecimento, é só seguir o slogan do Sebrae. Quem tem conhecimento, vai para frente. Então, aqui tem um joguinho da memória, se vocês estivessem em sala de aula, a gente ia fazer esse joguinho aqui da memória com vocês, para que vocês, para a gente poder brincar um pouquinho, falar um pouquinho sobre essas qualidades, né? Coragem, comprometimento, criatividade, iniciativa, certo? Então, o que é o Sebrae, meus amores? É um serviço que auxilia as pessoas a usarem melhor o dinheiro. Isso os adultos, né? Vocês estão aprendendo isso agora. O Sebrae somos nós, as professoras, tá bom? Quando vocês são crianças, certo? Então, eu quero que vocês aprendam, desde já, o que é se organizar financeiramente. Gastar sempre menos do que eu tenho. Sempre. Tentar gastar sempre menos do que eu tenho, tá certo? Bom, nós temos atividades aí na página 29 e 30. Atividades simples, atividades fáceis, só para que você consiga aí memorizar a forma melhor de você estar utilizando o seu dinheiro, tá? Aprendendo desde já. Bom, muito bem, meus amores. Grande beijo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem todos com Deus.